O cristianismo irá embora. Vai desaparecer e encolher. Eu não preciso discutir sobre isso. Eu estou certo e ficará provado que estou certo. Somos mais populares que Jesus agora. Eu não sei quem vai acabar primeiro, o rock'n'roll ou o cristianismo. Essa declaração foi dada por John Lennon em uma entrevista feita pelo jornal britânico London Evening Standard em 1966. Quando a matéria foi republicada nos Estados Unidos, a frase causou reações controversas e revolta do público, principalmente o cristão. Protestos aconteceram no cinturão bíblico dos estados mais conservadores. As rádios locais também deixaram de tocar as músicas dos Beatles. Coletivas de imprensa foram canceladas e jornais da região se negaram a entrevistar o artista. Meses depois, Lennon amarelou e pediu desculpas. Mas o estrago já havia sido feito. Hoje, os Beatles acabaram, Lennon está morto e o cristianismo está mais vivo do que nunca. Mais forte, inclusive, do que o rock'n'roll. Mas Kamala Harris parece que não aprendeu com a história e repete o deboche com Cristo. E já começa a sofrer um boicote maior do que o de Lennon. A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, já era conhecida como a Dilma americana, leitora de teleprompter e simplesmente burra. Parecia que não dava para ficar pior, mas ficou. Agora ela está sendo chamada de anticristo pelos americanos. E o mérito é todo dela. Começou assim. Durante um comício da Kamala na Universidade de Wisconsin, La Crosse, Enquanto Kamala falava que é liberar aborto, um grupo de pessoas presentes interrompeu o discurso dela, gritando frases como Jesus é o Senhor. Kamala tentou responder com humor, mas sem querer acabou revelando a faceta anticristianismo da esquerda e se deu mal. Olha só. Com a intenção de desistir a proteção de Roe v. Wade, e eles fizeram o que ele quisermos. Oh, vocês estão na verdade. Não, eu acho que eles queriam ir para o menor um do mundo da rua. Com a intenção de desistir. 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 Aí o analfabeto Bebum vem dizer que Jesus era de esquerda, tá bom. Olha como o público esquerdista no comício dela riu. A Kamala deve ter se achado muito esperta e sagaz ao fazer esse deboche com cristãos, mas ela se esqueceu de uma coisa. O momento foi gravado e, antes que ela pudesse relinchar qualquer outra coisa no mesmo comício, o vídeo já estava rolando pela internet e causando repulsa nas pessoas normais. Em Mateus 10, 14, Jesus disse, Pois é, os cristãos não foram recebidos nem ouvidos no comício da Kamala e a candidatura dela já está sendo mais detonada do que Sodoma e Gomorra. Nem foi preciso esperar o dia do juízo final. Várias pessoas notaram que o incidente era uma prova da oposição aos valores cristãos de Harris. Rapidinho, a mensagem foi passada. Cristãos não são bem-vindos em comícios da Kamala. Votem de acordo. Dizer as pessoas que acreditam em Jesus é o Senhor e Cristo é rei e que elas estão no comício errado não é apenas desdenhoso. É desrespeitoso, segregacionista e totalmente maligno. E bem burro também. Dois terços dos Estados Unidos são cristãos. Um quarto dos Estados Unidos é católico. E lá se foi o voto cristão pra ela. Quando eu penso que ela não vai conseguir falar mais merda, ela sempre prova que eu estava errado. Todo mundo caiu de pau na candidata, inclusive Elon Musk. O apelido de anticristo pegou na mulher. Kamala odeia cristãos. O espírito do anticristo está vivo em Kamala. Kamala é o anticristo. Kamala é uma satanista e isso explica o ódio que ela tem da América. Kamala é anticristã. Isso é obra do demônio. O espírito dela é destrutivo, manipulador e anticristão. Essas pessoas são doentes. Elas são o anticristo. Kamala é o anticristo. Não se pode mencionar Jesus no começo dela. Kamala é o anticristo. Kamala é anti-Deus. Kamala é anti-religião. Kamala é anti-vida. Cristo é rei. Kamala Harris. Hosea Rami. E... E... Somebody... In the crowds yells, Jesus is Lord. E Kamala Harris' response was... You at the wrong rally. Did Kamala really say... Say that Jesus is not welcomed in her rallies? While one of her rallies... A person yells out, Jesus is Lord. And Kamala said, You're at the wrong rally. Meaning... Trump... At Trump's rallies, They do that Jesus stuff. Small group yelled, Jesus is Lord, Jesus is King. At Kamala Harris' rally. Said, Jesus is Lord. And she said, You are at the wrong rally. Kamala Harris told... A person who went to her rally... Who said, Jesus is Lord. That they were at the wrong rally. Donald Trump também falou sobre o incidente. They were knocking them or knocking religion. Then she had the other event the other day, where she said, You're in the wrong location. Where they started talking about a certain subject. They were in the... Which basically was a knock on Christianity. And a knock on religion. To improve the things for Kamala, the two pro-life manifestants, who were ridiculed at her show, were interviewed this morning, on the weekend of Fox & Friends. Is there any more you can tell us about what you guys had to say and what happened afterwards from that video? I yelled out to the crowd that abortion is the sacrament of Satan. And when I said that, I deeply do believe that as a Christian. And about 10 seconds go by, and that's when the video of my friend Grant and I proclaiming that Christ is Lord and Jesus is King, when we said that. And I think it's important to say, this is a small venue, and we were about 20 to 30 yards away from Kamala at this point. There's a lot of controversy that says she wasn't talking to us or we'd laugh if we didn't get kicked out. Well, you can see on the video she waves, she waves. She was actually waving to me. Bom, e isso é o que acontece quando alguém que depende do teleprompter até pra dar bom dia tenta improvisar e falar o que pensa. Dá merda. Aliás, saiu um vídeo mostrando como cada fala e gesto da Kamala é falso e ensaiado. E como ela repete tudo como se fosse um robô. Logo em seguida ao evento, saíram novas pesquisas nacionais e a Kamala despencou quatro pontos em todas elas. Quem entende do assunto diz que isso é só o começo. Aliás, os números das últimas pesquisas estão incríveis. Trump ultrapassa Kamala no tracking diário do TIP com dois pontos de vantagem. E esse é o instituto que ambos os lados reputam como o mais sério. A margem de precisão deles nas últimas duas eleições esteve na casa de meio a um ponto. A trajetória geral de subida de Trump e a queda da Kamala é indiscutível e confirmada em todos os levantamentos de múltiplos institutos. Claro, por causa do sistema do colégio eleitoral para se tornar presidente, Kamala precisa vencer pelo menos por três pontos. Se Trump vencer com dois de vantagem, será uma lavada como não se vê há tempos. O que Kamala disse pegou muito mal e tem potencial para arrasar com a candidatura dela. O eleitorado evangélico é muito grande e nos Estados Unidos é muito organizado. Ela debochou de cristãos achando que estava lacrando e os esquerdistas lá comemoraram sem perceber o tamanho do tiro no pé que estavam dando. Além de ter perdido aqueles eleitores cristãos que estavam no comício dela, justamente o voto indeciso que ela foi buscar lá, esse vídeo vai circular e enterrar ainda mais a campanha dela. Kamala Harris deu uma de John Lennon e desprezou os cristãos e o cristianismo. Se o Lennon, que tinha talento e fazia músicas maravilhosas, se deu mal com o público americano, imagina Kamala, que não consegue nem cantar parabéns a você sem desafinar. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.